Itajaí, além de se divertir e saborear as opções gastronômicas, também pode realizar investimentos em imóveis. Desta vez, a maior festa do pescado do Brasil conta com o primeiro espaço imobiliário. Nossa equipe esteve lá. Itajaí tem se tornado sinônimo de investimentos imobiliários. Um dos motivos, as características da cidade que proporcionam qualidade de vida. E foi em busca de uma rotina familiar mais saudável e segura que o Miguel olhou para o município com outros olhos. Mudou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, há um ano e meio. O empresário já tem moradia em Itajaí. Ainda assim, no último sábado, comprou mais um apartamento por aqui. Desta vez, no bairro Cordeiros. E eu vejo Itajaí com um potencial muito grande. Hoje, por estar perto de grandes cidades do mercado imobiliário que estão em ascensão e por questões de logística. Acho que hoje você tem uma mobilidade um pouco melhor do que as cidades vizinhas. Onde já estão, às vezes, talvez não o mercado saturado. Mas eu acredito que não tem hoje os espaços e algumas situações, tanto de logística como de espaços territoriais. A compra do imóvel foi realizada no primeiro espaço imobiliário da Marejada, no Centro Eventos. Por aqui, dez corretores estão disponíveis para esclarecer dúvidas e, claro, fechar negócios. Pensamos em ter esse espaço para trazer o que temos de melhor em Itajaí, em investimento imobiliário, num único só lugar. Você sai de casa para conhecer a gastronomia, para conhecer a cultura, conhecer as nossas bandas locais que temos na nossa festa. E também conheceu os investimentos imobiliários. A expectativa desta edição é movimentar cerca de 25 milhões de reais em vendas. Para isso, o espaço imobiliário conta com a parceria de seis construtoras e empreendimentos avaliados entre 490 mil e 25 milhões de reais. Ah, e o melhor, quem comprar qualquer unidade pode levar para casa de presente esta scooter elétrica. Hoje, todos os clientes têm a oportunidade de adquirir o seu imóvel, né? E a intenção de montar um espaço como esse é para o cliente tirar as suas dúvidas e, com certeza, com essas dúvidas, a gente conseguir, da melhor forma, encaixar o melhor imóvel para ele. E é claro, né? Aqui no espaço tem um cliente exato que, com certeza, hoje, nesse momento, ele quer comprar um imóvel. Itajaí tem se despontado no cenário nacional quando o assunto é construção civil, o que tem refletido no número de alvarás expedidos pela prefeitura. Em 2023, foram 675 e, só de janeiro até outubro, 489. Toda essa movimentação tem resultado em valor de mercado. Segundo o último levantamento FIP-ZAP, o município está em terceiro lugar entre 50 cidades brasileiras, com o metro quadrado mais valorizado do país, onde o preço médio gira em torno de R$ 11.608. Impressionante!